E fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Raí, e pessoal nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como compartilhar os seus status do WhatsApp no Stories do Facebook e do Instagram, mas antes eu quero pedir para vocês já irem deixando o like aqui abaixo, inscrevendo-se no canal e ativando as notificações, porque assim que sair novos vídeos, vocês vão ser um dos primeiros a ser notificado aqui pessoal, vamos entrar aqui no WhatsApp, aqui no WhatsApp pessoal, a gente vai vir aqui em status, e aqui em status vocês podem ver que eu já tenho aqui um vídeo, aliás, um status publicado aqui, como vocês podem ver aqui, para a gente estar publicando esse status aqui nos Stories do Facebook e do Instagram, é bem simples, você vai tocar aqui nos três pontinhos ao lado do seu status, status, ok? E você tocando aqui nesses três pontinhos, você irá tocar novamente aqui nos três pontinhos, tá? Tocando aqui nos três pontinhos, podem ver aqui que ele deu para gente ter quatro opções, que é a opção de encaminhar, compartilhar e compartilhar no Facebook e apagar, você vai clicar em compartilhar e clicando aqui em compartilhar, você vai escolher aqui o Instagram ou você vai escolher aqui o Facebook, tá pessoal? Se você for compartilhar no Facebook, eu recomendo que você toque aqui e toque em compartilhar no Facebook, que já vai diretamente aqui para você, tá compartilhando aqui, compartilhar no Stories do Facebook, aqui você vai marcar quem que você quer que veja os seus Stories, tá? Eu vou estar deixando aqui público e aqui a gente vai estar compartilhando, tá? A gente vai voltar aqui e clique em compartilhar e esse Stories, esse status aqui já foi publicado no nosso Stories do Facebook, da mesma forma o Stories aqui do Instagram, tá pessoal? Então é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que tenham gostado, se gostou curte, compartilha e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal.